O parque já está sendo construído e agora está na fase de instalação dos brinquedos. Ao todo serão quatro nesse espaço cercado para abrigar os animais. O Parcão será o primeiro do município através de um projeto da prefeitura em prol à causa animal. Aqui os pets vão encontrar água e um playground que garante a diversão. É mais um espaço que vai estar disponível daqui a poucos dias para a população que vem visitar o parque, um parque muito bonito e bem estruturado aqui que é o Parque Alvorada. Principalmente na hora que vai fazer as caminhadas, vai ter um espaço para deixar seus pets aqui num espaço seguro, num espaço agradável, onde vai ter toda a estrutura para deixar esses animais aqui enquanto aproveita de melhor forma possível o parque com toda a sua família. A iniciativa tem o apoio de ONGs do município, cuidadores de animais e de pessoas que levam seus pets para passear no parque. O Parcão será inaugurado nos próximos dias e não terá custo para uso.